É bom ou é publi? Esse é o quadro em que eu vou em restaurantes bombado por influenciadores e famosos pra ver se é tudo isso mesmo. Dessa vez eu fui no chalézinho e já comecei provando algumas bebidas. São gostosas, mas achei caro pela quantidade. Depois eu pedi uma oferta relâmpago que eu encontrei lá no Instagram deles. O fundi doce e salgado saiu por 140 reais. Mas o salgado só vem com pão, então eu tive que pagar mais 28 reais pra pegar a batata pra ter um complemento a mais. A quantidade serve muito bem em duas pessoas. E essa é a melhor textura de fundi que eu já comi. Tanto a opção doce quanto a salgada você pode escolher. Na salgada a gente escolheu a com ervas e a doce a gente escolheu o ninho com nutella. No modo alacarte você pode repor os complementos, só não o fundi. O doce também tava muito bom. Vou deixar a nota aqui, mas lembrando que o combo do fundi foi 140 reais. Dito isso, o chalézinho é? É caro. Brincadeiras à parte, o chalézinho entrega muito. Tem qualidade, tem atendimento, tem ambiente, tem tudo. Agora pra valer, o chalézinho é bom ou é publi? É bom.